Dicas, truques e funções. É isso que eu quero te mostrar neste vídeo, que é a parte 2 sobre o que você consegue fazer com o Redmi 10. Então, vamos para o vídeo. Eu já quero aqui começar te mostrando uma opção bem legal, que é o wallpaper. Vou ficar sempre mudando uma imagem aqui quando está a tela de bloqueio ativada. Tá vendo essa imagem aqui? Vou bloquear, eu vou colocar agora novamente e eu vou vir uma outra imagem, tá vendo? Quando eu vou aqui desbloqueando e bloqueando, vai vir uma imagem diferente. E agora eu quero mostrar para você como é que você também consegue fazer isso no seu celular. Você vem aqui em configurações e procura essa opção aqui, tela de bloqueio. Aqui dentro, você procura por carrossel de plano de fundo, esqueça bem aqui. E a minha que está ativada, se a sua estiver desativada, você ativa. E vem nessa opção, frequência de imagens da galeria. Quando eu clico aqui, olha só, eu tenho a opção de a cada duas imagens, aparecia uma nova, a cada três, a cada quatro, você seleciona a que você quiser. A minha que agora está já com as duas, né? Então, bloqueei, apertei, veio essa, bloqueei, apertei, já veio outra, bloqueei, apertei, já veio outra. Na verdade, aqui está vindo de uma em uma, né? Não está sendo, na verdade, duas, está vindo de uma em uma, o que é algo bem legal também. Talvez, depois de alguma hora, ele fique sendo em duas, mas eu já gostei muito dessa opção muito legal que temos aqui dentro do Redmi 10. Uma outra opção também, caso você queira utilizar, né, o seu celular e queira gravar a tela dele, tem como você fazer isso de uma maneira super rápida, que é apenas você rolando para baixo aqui as funções do celular e você vai ter este símbolozinho aqui, ó, essa camerazinha. Quando você clica em cima dela, vai abrir esta opção aqui para você e quando você clica no vermelho, você vai começar a gravar a tela do celular. Quando você quiser parar, é só você apertar ali para o Stop, como eu vou fazer aqui agora. Opa, foi! E aqui eu tenho o símbolozinho de pasta e este outro aqui, quando eu clico aqui nele, é para eu conseguir configurar a maneira que eu quero a qualidade da imagem, o tamanho, e assim você utiliza da melhor forma possível e quando eu clicar aqui, vai estar o gravador de tela aqui com a imagem que eu acabei de gravar nestes segundos. Algo bem legal que pode ser útil para você que quer gravar por algum motivo o seu celular. Agora uma outra opção legal, ó, meu celular está aqui, está bloqueado, né, vou colocar aqui para baixo, como você está vendo, eu só vou segurar ele e colocar para cima. Perceba que a tela ligou de novo. Coloquei para baixo, coloquei para cima. Na verdade, é isso de bloquear, né, para você ver novamente, né, bloqueei, coloquei para baixo, coloquei para cima e a tela acende. Agora eu quero te mostrar como é que você consegue fazer isso aí no seu também. Olha só, você vem aqui em configurações e aqui dentro de configurações você procura mais uma vez por tela de bloqueio. Aqui dentro de tela de bloqueio, você vem para levantar para ligar a tela. Você procura por esta opção aqui, ó. E aí você, quando você deixar ela ativada, sempre quando a opção estiver desativada, é só você pegar ele, você já vai olhar para ele e ele já vai acender automaticamente, embora você ainda vai ter desbloqueá-lo, é claro, né. Mas isso realmente é algo muito útil e o que vai ser muito útil para você também é você se inscrever no canal e fazer parte da família compra aprovada. Pois é, se inscreve no canal para sempre ficar ligado, né, quando eu trago funções novas de vários celulares diferentes e aquela opinião sincera sobre os produtos que vai sempre ajudar você a fazer uma compra inteligente. Também curta o vídeo se estiver gostando porque dá trabalho para fazer e também me motiva que eu percebo, né, que você está participando e assim eu sempre fazendo o possível para trazer o melhor conteúdo para você. Agora, uma outra opção legal que eu quero aqui te mostrar é como você consegue se tornar um desenvolvedor do seu próprio Xiaomi, seu próprio Redmi 10. É isso aí, tem como. Vem aqui em configurações e procura pela opção versão da MIUI, que é aqui dentro de sobre o telefone e temos aqui, né, a versão da MIUI. Aqui dentro de versão da MIUI, você vem nessa opção aqui mesmo, né, da linha versão da MIUI. Aqui eu vou clicar, você veja que está uma informaçãozinha aqui para mim, ó. Não é necessário, você já é um desenvolvedor. No meu caso, eu já fiz e já deu certo. Mas no seu, como você não vai ser, você vem clicando aqui, você clica acho que mais ou menos umas cinco vezes que vai aparecer a opção que você se tornou um desenvolvedor. Com isso, irá abrir novas funcionalidades para você, para você conseguir utilizar aqui dentro do seu celular. Não cabe aqui no vídeo trazer todas elas, mas uma outra eu venho aqui falar ao longo desse vídeo. E agora eu quero te mostrar como você consegue melhorar o desempenho em jogos no seu Redmi 10. Para isso, você vem aqui em configurações e depois você procura por recursos especiais. Aqui dentro tem essa opção, ó, Game Turbo. Quando você clica no Game Turbo, tem aqui alguns jogos que eu já baixei. Quando eu abrir por aqui, ele irá otimizar, melhorar assim o desempenho e também a maneira que o jogo se comporta para você ter a melhor experiência possível. Então é algo bem legal você sempre entrar por aqui e selecionar o jogo que você quer. Caso você tenha mais interesse em saber como é a fluidez dos jogos no Redmi 10, eu já fiz um vídeo sobre ele, acredito que já tenha saído até no canal. Se não saiu, fica ligado que em breve sai. Mas caso saiu, eu vou deixar o link na descrição para você, assim, conseguir ter uma noção de como é em grandes jogos do momento o Redmi 10, como é que ele se sai. Mas agora eu quero também te mostrar como é que você consegue ouvir música no YouTube, é isso mesmo, ouvir música no YouTube, mesmo com a tela do celular desligada. Aí você pode falar, Eliseu, isto é impossível, mas não é. E eu vou lhe mostrar como. Você vem aqui em configurações e dentro de configurações você procura por recursos especiais. Aqui dentro de recursos especiais tem essa opção aqui, ó, caixa de ferramentas de vídeo. Aqui eu estou com a caixa de ferramentas de vídeo ativada, mas além disso você precisa ainda fazer uma configuração. Você vem aqui em gerenciar aplicativos de vídeo. Você precisa assim selecionar aqueles que você quer que essa funcionalidade aconteça. O YouTube já está aqui ativado no meu e eu vou agora nele para você ver como é que essa funcionalidade irá funcionar. Vou entrar aqui no YouTube, já deixei aqui uma música para rodar e mostrar para você, ó. Colocar aqui no Play, ó, perceba que a música está rodando. Eu vou agora colocar aqui para abrir ela toda. Está vendo aqui, ó, na esquerda, esse negocinho branco, deixei aqui na configuração na esquerda, né? Eu vou colocar aqui para rolar para a direita, né? Da esquerda para a direita e vai abrir essas opções. Vou fazer novamente que eu também só posso só apertar. Se eu só apertar também já aparece. Com essa funcionalidade aqui aberta eu posso gravar esse aplicativo, capturar imagem, transmitir na tela, enfim. Mas a situação agora que eu quero realmente aqui mostrar para você, embora essas funcionalidades também já aconteçam com essa função, deixa eu só abaixar aqui um pouco a música, é você vir aqui, ó, nessa opção aqui, ó, reproduzir som do vídeo com a tela bloqueada. Vou colocar aqui para bloquear a tela e olha só. Tela bloqueada, ó, bloqueada. E o som saindo normalmente. É algo bem legal para você que quer ficar ouvindo música dentro do YouTube e assim utilizar esta funcionalidade que ajuda, facilita demais. Nós precisamos nem baixar nenhum aplicativo aqui dentro do Redmi 10. Agora eu quero aqui mostrar uma outra opção para você que também vai ajudar muito o seu dia a dia, muito a sua vida. Se você, né, tem poucas vezes dificuldade para ver algo, precisa de óculos, algo assim, por conta da letra ser muito pequenininha. Você consegue também aumentar o tamanho da letra do seu celular. Para isso você também vem aqui mais uma vez em configurações e procura por tela. Aqui dentro de tela nós temos essa opção aqui, ó, tamanho do texto. Quando eu clico aqui em cima, perceba que tem essa opção, eu vou colocar aqui ao máximo, veja a diferença como ficou. Estava desse jeito aqui e aqui, olha só, como fica bem maior, assim você consegue selecionar o tamanho que for o melhor para você. E é claro que eu não estou dizendo que você não vai precisar usar o óculos, algo assim, mas vai facilitar um pouco mais para você conseguir enxergar uma mensagem, um texto que estiver dentro do seu Redmi 10. Agora uma outra funcionalidade legal é você conseguir, por exemplo, quando estiver com a tela bloqueada, você clicar duas vezes nela e ela acender, você clicar duas vezes nela e ela também apagar, como eu acabei agora de fazer. E você também consegue configurar aí no seu celular. Você vem em configurações e depois você procura pela área de tela de bloqueio, essa bem aqui, ó. Tela de bloqueio, depois disso você vem em toque duplo para ligar ou desligar o seu celular, como está ativado aqui no meu. E sempre quando, por exemplo, o celular estiver com tela desativada, você só quer ver, por exemplo, sei lá, uma hora e não quer apertar no botão, Então, clica duas vezes e você vê o horário, ah, beleza, clica duas vezes e a tela já vai também desligar ou também para você já desbloquear o aparelho por aqui, enfim. É uma funcionalidade legal que vale a pena também você deixar ativado no seu, caso você goste de praticidade. Agora uma outra opção legal para você que é gamer, essa vai facilitar muito para você ter realmente uma noção de como o jogo está se comportando, que é você conseguir ver o FPS da tela do seu celular. Para isso você vem em configurações, muito importante antes de continuar aqui lhe mostrando. Você precisa ter feito aquela configuração que eu já mostrei aqui no vídeo, de se tornar um desenvolvedor no celular, que é lá na MIUI 12, né? Então, lembre-se disso, que ela só vai aparecer para você depois que você fizer aquela configuração. Pois bem, para isso você depois vem aqui, depois de configurações, né? Em configurações adicionais e procura essa opção aqui, ó, opções do desenvolvedor. Aqui temos bastantes funcionalidades, bastantes mesmo, mas você precisa encontrar esta daqui que eu estou procurando, peraí, aqui, encontrei essa aqui, ó. Monitoramento, Power Monitor. Clica nele, você vai deixar aqui essa opção aqui, ó, Start. Start, olha só, agora com essa opção Start, embora esteja bem pequenininha aqui, você vai ver que tem muitas informações aqui dentro da tela, da temperatura do seu celular, bastantes coisas mesmo. Você vai conseguir aqui, ó, mudar a transparência que você quer que apareça, mas eu não vou entrar nesse detalhe, depois você pode olhar com mais calma. Mas perceba aqui em cima, essa opção aqui, ó, 90 FPS, mesmo enquanto você estiver jogando, essa opção vai aparecer e você vai ver quanto de FPS está sendo rodado aquele jogo que você está ali na hora jogando e quer saber como é que ele está, a fluidez dele. Então, aí depois é só você apertar ali um xzinho como eu acabei de fazer e assim fechar estas funcionalidades. Agora que você descobriu tudo isso, fala pra mim nos comentários, te ajudou? Consegue agora utilizar melhor o seu Redmi 10? Vai, comenta aí pra mim que eu quero saber a sua opinião. Bem, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.